Nós agradecemos pelo convite de estarmos aqui no NP Diário, onde tantas personalidades importantes já estiveram aqui. E nós colocamos o meu nome à disposição como pré-candidata à Prefeitura de Japira. E como todos já sabem, todos conhecem, eu era esposa do Valmir, do falecido Valmir. E como todos sabem também, ele estava fazendo um trabalho maravilhoso em Japira. Ele estava contribuindo, na verdade, com a população de Japira, porque ele tinha muitos sonhos, ele tinha muitos anseios. Ele queria realmente que Japira progredisse, que Japira fosse vista de outros ângulos, de outras cidades, por outros lados. Como uma cidade modelo, como uma cidade evoluída, como uma cidade que estava realmente crescendo. E nós estamos colocando o meu nome à disposição e eu serei, então, uma pré-candidata à Prefeitura. E eu tenho comigo que eu posso fazer e continuar aquilo que o meu marido queria pra Japira. Porque eu conheci os sonhos dele, os anseios dele. E o que eu quero pra Japira é contribuir, porque queira ou não, eu fui muito bem recebida na cidade e eu aprendi a amar a cidade. E é a minha terra, é a minha cidade. Então, eu não quero sair dali, eu quero continuar ali. E uma maneira que eu tenho de retribuir todo esse carinho que as pessoas dali tiveram comigo é mostrar um excelente trabalho. Então, a partir de agora, dessa eleição, eu tenho certeza absoluta que eu poderei contribuir bastante com a cidade.